Eu tô de olho em você, que não deixou o like ainda. E aí, pessoal? Estamos aqui no Riders Republic, o novo jogo da Ubisoft mundo aberto. Eu tô bem feliz e com o apoio de vocês. E, pessoal, deixa o like aí, tá bom? Deixem muitos joinhas. Gente, olha que jogo insano, pessoal. Insanamente insano. O feedback tá bem legal, como vocês estão vendo aí, né? No nosso primeiro episódio. E, galera, eu tô pensando em fazer hoje uma rampa... ...cabulosa, cabulosa mesmo. Deixa eu colocar aqui meu equipamento. É... com esse snowboard aqui, tá bom? E depois, quem sabe, eu vou comprar até uns snowboards aí novos. Uma prancha nova. Eu não sei como que eu posso falar. Mas todo mundo entendeu, né? Olha isso daqui, pessoal. Vai! Uou! Dale! E, gente, esse aqui é o jogo mais radical de todos. Snowboard, é... ...wing switch, bicicleta. O jogo é cabuloso. Eu vou começar aqui com... ...com snowboard mesmo. E depois a gente pega a bicicleta, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Esse daqui vai ser o maior half aqui do Riders Republic, pelo que eu vi aqui no mapa do jogo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Um half. Nervoso! Deixa o likeão aí, pessoal. Ó, eu posso escolher, pessoal, vários equipamentos. Deixa eu ver qual desses. Eu gosto de ir com a... ...a prancha mesmo, pessoal. Gosto desse daqui mesmo. A dificuldade tá profissa. Então, vamos lá. Vamos nessa, pessoal. 3, 2, 1, foi! Nossa, olha o half, pessoal. Pique skate, ó. Vai. 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 Foi. Ó, segurei ali. Rocket air. Que isso? É profissa ou não é? Que isso, família? Yes! Fiquei na sexta posição, só que vai ter mais um round, eu acho. São três rodadas de manobras. Aí a gente vai acumulando ponto e quem tiver mais pontuação no final, vence. Vai. Deitadinho. Ó, agora eu não virei mortal. Fez um girinho mesmo, brabo. Vai, dale. Ó, 15 mil pontos. Yes! Bravo! Já tô aqui na terceira posição. Vamos de novo. Mano, esse jogo aqui é sensacional, galera. É sensacional. Novo jogo do Ubisoft. Ó, quem... Tava na dúvida aí, ó. Pra adquirir o jogo. Esquece, mano. Esquece de dúvida. Opa, ó. Você pode usar até o retroceder, ó. Caso você erre alguma manobra e tal. Ah, eu tô perdendo umas manobras aqui, ó. Fiz caca. Acho que já deu a pontuação, né? Aí, ó. Será que eu consegui ficar na primeira posição, gente? Vamos lá. Esquize. Tinha que ter pegado um... Um... Um esquilá diferente... Ó, fiquei na primeira posição. Dale. Nice, ó. Vai achando o quê, mano? Vai achando o quê, mano? A gente não domina, ó. Olha! Olha que massa! Top! Caramba, que legal, mano. Mais eventos aí disponíveis. Galera. A gente vai cruzar o Canyon. De bicicleta, né? Deixa eu pegar uma bike aqui, galera. Ó, bike de... Corrida de bike. Caraca, irmão. Que bicicleta que é essa, irmãozinho? Fazer uma entrega no Canyon? Tá de sacanagem comigo que vai ser essa bike, não, mano. Ó, legal. Mas eu vou pegar uma bike de downhill mesmo. Sei lá. Vai. Pedalada jato. Vou com essa bicicleta aqui mesmo, gente. Caramba, mano. Que insano. Só que eu acho que a gente vai pegar uma outra bicicleta. A gente vai ganhar uma outra bicicleta a princípio. Nossa, vai ser insano demais, mano. Meu Deus! A gente ganhou uma moto a jato. Caraca, galera. Uma bicicleta. Ah, jato. Caramba. Caraca, velho. Olha isso. Eu posso usar o boost dela. Gente, que insano. Opa, usei a retrocer sem querer, pessoal. Ó, primeira pessoa. Caraca, velho. Vai, 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 vai. Dá ali, dá ali, dá ali. É até difícil da gente controlar a bicicleta. Caramba, que manobra insana. Não é possível, gente, que eu mandei essa manobra. Não é possível que eu mandei essa manobra. A gente vira antes o corpo. E depois a bicicleta. Também tem um jato na bicicleta. Também tem um jato na bicicleta. Dá pra dar uns pulinhos também, ó. Caramba. Ó, cruzar o canyon. Não é fácil não, hein, véi. E eu não posso dar bobeira, não. Porque daqui a pouco... A galera me passa. Caramba, não dá nem pra escutar a bicicleta. Bicicleta é motorizada essa daqui. Bicicleta é jato. Cê tá doido. Gente, eu tô aqui. Em choque ainda. Eu quero muito fazer os outros eventos especiais. Vamos lá. Tô usando aqui o foguete. Foguetinho. Foguetinho aqui. Ai. A gente pode apertar B rapidamente. Pra já voltar pra pista. Ok. Canyonlands. É como se fosse o parque de diversões do canyon. Ah, quebra tudo. Quebra tudo os matos. Caramba, mano. Que... Olha, galera. Eu tô me divertindo muito com o Riders da Republic. O jogo tá sensacional. Fazia tempo que eu não me divertia tanto assim em um game. Como o Riders, hein? Atravessando o canyon. Literalmente. Os canyons. Pensei que fosse um super salto no canyon. Mas talvez... Pode ter ainda esse super salto. Vamos ver se vai ter ainda. Nossa, abriu muita vantagem. De 12 pessoas. Abriu vantagem pra caramba. Vamos nessa. Bota pouco o checkpoint. Nossa, tô pegando tipo assim, ó. 100 km, galera. Oh! Eu quase que dei uma volta no pessoal. Vocês viram isso? Vai. Passei. Ai. Retroceder. Nossa. Seria bem triste eu perder agora, né, pessoal? Na última corrida. Ai. No último checkpoint. Ok. 93%. 93%. Nossa. É bem confuso, hein? Caraca, que loucura, véi. Dollar. Yes. Terminei em menos de 4 minutos e 20. Passe pela linha de chegada sem cair minha mais. É. Vamos ver se a gente vai ganhar essa bicicleta, pessoal. Ah, nem ganhei, mano. Triste. Pensei que eu ia ganhar essa bike. Ó, aqui minha manobra insana, ó. Aê. Ai. Ui. Muito massa, gente. Ó, mas com a bicicleta normal, também ia ser bem louco, hein? Fazer aqui uma corrida, pessoal. Ó, pessoal. Ó, troquetei de jaqueta. É uma jaqueta nova? Não sei se é uma jaqueta nova. Ops. Aí, agora desbugou. Ó. A gente tá aqui. Eita. Ah, esse equipamento aqui é mais novo. Vamos lá, ó. Baixa a pressão. Vai ser um... Um evento, pessoal, de alta velocidade agora na neve. Mais um evento especial. A gente tá segurando madeira, velho. Que isso? Meu, eu tô com uma... Eu tô com uma toca, galera. Com a cabeça de uma fantasia de um urso panda. A gente tá segurando uma madeira, velho. Calma aí. Boa, 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 boa. Muda a postura. Vai, vai. Muda a postura. Vai, 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 vai. Faz ponto, faz ponto. Caraca, que insanidade, hein, mano. A gente consegue andar mais rápido com esse equipamento. Vai, vai, vai. Tem que ficar assim, ó. Vem aqui fazendo curvas mesmo. Ok, foi geladinho. Perfeito. Sai, me deixa, mano. Ó, vale empurrão. Caraca, a gente fez um loop. Caramba, que insano, velho. Pô, vou pegar esse pedaço de pau e vou bater nele, hein, mano. Caraca, velho. Cara, não me deixa. Vai, 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 vai. É, é diferente, hein, pessoal. Ah, mas acho que é quem faz mais manobras, na real. Yes, finish. Eu não fiquei na primeira posição. É, a questão das colocações, mas acho que eu fiz as maiores manobras. É, fiquei na primeira posição, pessoal, porque eu consegui mais manobra. Tipo, 120 mil pontos de manobra. Nossa, que legal. Ó, tem gente com uma mochila do... Do dinossauro, gente. Caraca, velho. Olha isso, gente. Que insano. Uou! Dale! Já fiquei tudo sujo de neve. Gente, olha que jogo maravilhoso, gente. Caraca, eu posso ficar, tipo assim, dia e noite jogando Riders, pessoal. Tão insano que tá. Bom, vamos lá, hein, pra mais um desafio especial. Vamos lá, então, pessoal. 3, 2, 1. Foi. Nossa. Caraca. Gente, por que a tela tá preta e branca? Porque, tipo, são manobras das antigas, ó. Nossa, é como a galera esquivar antigamente. Tem alguma coisa a ver com isso, ó. Olha o tipo de manobra que a gente faz. Por isso que tá preto e branco. Nossa, que insanidade, hein. Ó a gente girando de lado com as pernas abertas. Hummm. Ó que louco. Falava alguma coisa, assim, que era manobra das antigas. Caraca. Mano, que insanidade. Ó. Ok. E ali já é a linha de chegada, ó. Pô, acabou? E aí, ó. Me esborrachei tudo no final. Cara, gostei demais desse equipamento. A gente pode fazer umas manobras muito diferenciadas, velho. Cê é louco. Ó, agora voltou ao normal. Pô, legal, hein. Hoje tô mostrando as insanidades do Riders Republic pra vocês. Caraca, não, 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 não. O que que é isso? Uma onça? Gente. Eu tava aqui caminhando. Eu tinha visto uma onça, velho. Caramba, velho. Quase que eu atropelei uma onça, velho. Mano, eu juro que eu tinha visto uma onça. Eu acho que vocês também viram essa onça, né? Tava aqui caminhando, andando de bike. Do nada eu acho uma onça. Olha só o equipamento do meninão aqui, ó. Ele consegue voar com isso, ó. Voou. Muito massa, né, gente? Bom, vamos lá, hein. Atravessar aqui a água de bicicleta. Bom, entrega grátis. Eu vou fazer entrega de pizza aqui no Riders, pessoal. Vamos ver. Eu vou ganhar uma bicicleta nova, inclusive. Só evento especial hoje. É, entrega de pizza. Dale, vamos nessa. Eu tô com a roupa do urso. Do pandinha. Nossa, que gráfico maravilhoso. Eu tô jogando no PC, tá, pessoal? Pizzaiolo. Ah, me respeita. Ah, velho. Ah, mano, eu vou começar de novo, velho. Ah, não. Na boa, galera. Alguém me bateu ali, né, galera? Alguém me bateu ali. Vocês viram, eu fiquei travado. Eu tenho que começar de novo. Olha que legal esse aí que eu falo no pizzaiolo. Hum. Conforme a gente vai pulando, ó, as pizzas vão caindo. Mano, que insano. Pizza marguerita. Olha a pizza caindo, velho. Olha a pizza caindo, velho. Da bicicleta. Vamos, 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 vamos. Ah, tá me tirando, né, velho? Eu caí de novo no negócio, olha lá, velho. Pô, irmão. É assim que chegam os entregadores, velho. Na casa de vocês aí. Eu que entrego a pizza de vocês. Simulador de entregador de pizza. Ah, olha que legal. Tem dois caminhos que a gente pode seguir. Não tem um caminho específico. Caramba. Tem caminho mais curto, tem caminho mais longo. Tem que pegar esse checkpoint aqui, ó. Ai, fiada mãe. Caramba, mano, que dificuldade de entregar essas pizzas, velho. Pelo amor de Deus, mano. Cai em último. Olha que os checkpoints estão tudo... É uma corrida tipo na vila. Gorgonzola. Tá, galera, eu não sei qual posição que eu vou ficar, hein. Tá bem confuso. Não me saí bem pra entregar as pizzas. É, pessoal, tô de volta aqui com vocês. Não vou ganhar cinco estrelas no aplicativo. Porque eu cheguei em último. Não entreguei as pizzas a tempo, galera. Aí, ó. Insano, galera. É insano. É, ó. Deu pra ganhar estrelinha ali, ó. Ó, bom trabalho. Vai ter mais coisas pra gente fazer. Agora eu acho que a gente vai poder andar de wing switch, pessoal. Olha isso. Caraca, novo equipamento. Cê é louco. Olha isso, família. Nossa, imagina fazer um wing switch aqui, pessoal. Dentro de um... Nossa. A gente pode passar dentro de... Dentro de uns tubos. Nossa, isso aqui é sensacional, gente. Evento aqui da Red Bull. Nossa, perfeito. Fantástico. Sem palavras mesmo. Nossa, fantástico. Desbloqueio o wing switch. Que vai ser nessa região aqui dos cânions, ó. Nossa, que top. Então, galera, no nosso próximo episódio aí de Riders Republic. Fiquem ligados que eu vou mostrar aqui pra vocês a insanidade que é fazer o wing switch aqui no game. O bom que a gente vai poder ir nas maiores montanhas. Descer das maiores montanhas. Nossa, vai ser bem legal, galera. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Fechou? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Deixa o joinha aí. Se inscrevam no canal também. Meu livrão tá na descrição aí. Aproveite também, pessoal. Tamo junto. Um abração do Lipão. Até a próxima e foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.